Três elementos que não podem faltar em uma chamada de pré-vendas. Primeira coisa, não importa se é uma chamada de pré-vendas ou uma chamada de vendas, ou qualquer motivo que a gente vai entrar em contato com alguém, eu preciso primeiro entender por que eu vou entrar em contato com essa pessoa e quando que eu vou entender isso na minha pesquisa. Quando eu estiver pesquisando sobre um lead, ali que é o momento que eu vou entender poxa, faz sentido entrar em contato com essa pessoa, ou não, não faz sentido entrar em contato com essa pessoa. Então o primeiro elemento de todos é pesquisa. A pesquisa, ela te dá uma hipótese. Quando eu pesquiso sobre alguma conta, sobre algum lead, algo vai me chamar a atenção e tem que me despertar uma curiosidade de, poxa, eu acho que talvez isso aqui esteja acontecendo, mas eu preciso falar com essa pessoa para entender de fato e validar essa hipótese. Então, primeira coisa, pesquisa, porque a pesquisa leva até uma hipótese. Já tenho, fiz a minha pesquisa, tenho a minha hipótese, vou ligar para a pessoa. Comecei a falar com ela. Eu preciso ter um SLA muito claro. Um SLA é o acordo entre as áreas. Então o que eu preciso, como pré-vendedora, pegar de informações, validar essas informações da minha qualificação, para poder agendar para o vendedor e ter ali uma oportunidade de fato na mesa de vendas, seguindo na jornada de compra. Então aqui, quando eu falo de SLA, eu tenho que ter a clareza do SLA e qual metodologia eu vou usar para me ajudar a buscar essas informações. E aqui pode ser Spin, Sandler, Medic, GPCT, Bunch, um pouco de tudo, tudo misturado. Não importa. Eu tenho que ter uma metodologia que me ajude a descobrir as informações que estão dentro do meu SLA. E o terceiro e último ponto, eu preciso recapitular tudo o que eu conversei com o lead, porque isso me ajuda tanto a repassar as informações e saber se eu não esqueci de nada, e também ajuda a pessoa do outro lado a entender que eu entendi, que eu escutei, que eu anotei e que nós estamos na mesma página. Então uma boa recapitulação faz com que a pessoa entenda que vocês estão no mesmo passo e a seguinte jornada ali, o seguinte momento da jornada de compra é porque faz sentido, porque tu entendeu e tem um motivo para ela ir. Ela não está falando com uma pessoa que só marcou um dia, um horário na agenda e ele seguiu a vida. Não. Então, para ficar mais fácil, eu tenho a pesquisa que me leva a uma hipótese. Eu tenho o SLA associado à metodologia e eu tenho uma revisão, uma recapitulação para que tudo isso junto faça com que eu tenha uma boa chamada. Se eu não tenho um motivo, não tem porque eu ligar. Se eu ligo com uma pessoa e não sei o que eu estou buscando nessa chamada, vai ser uma chamada confusa. E se eu faço tudo isso e não recapitulo, a pessoa às vezes nem entende ou esquece o que a gente conversou. Ou às vezes a gente esquece também de ter feito uma pergunta e na recapitulação a gente tem a possibilidade de recuperar. Então aqui foram três elementos para que qualquer perguntador que esteja assistindo esse vídeo possa revisitar suas chamadas, entender se está fazendo e se não está fazendo, começar a fazer a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, botem aqui nos comentários o que vocês acharam e até o próximo!